Olá amigos, visita ao túmulo do cantor Tim Maia, um dos maiores cantores do Brasil, uma voz incrível, um vozeirão. Cantor Tim Maia, que nasceu no dia 28 de setembro de 1942, aqui no Rio de Janeiro, Sebastião Rodrigues Maias, Tim Maia. Em 1957, fundou o grupo no qual cantou junto com Roberto Carlos. Chegou a morar nos Estados Unidos, chegou a fundar um grupo inclusive de música nos Estados Unidos, voltou depois para o Brasil, trouxe um pouco daquele ritmo da música negra dos Estados Unidos. Em 1970, gravou o seu primeiro disco e veio a falecer no dia 15 de março de 1988, em 1998. Estava fazendo um show, passou mal e não teve jeito. Chegamos aqui, está vendo? Este é o túmulo que está sepultado, o cantor Tim Maia, um dos maiores artistas do Brasil. Tim Maia, aqui podemos ver aí, Tim Maia não tem fotos. É um grande cantor, um grande astro, mas não tem fotos. Não sei qual o motivo, não sei se alguém levou. Porque com certeza alguém levou as fotos, que antes tinha foto aqui. A lápide também, que é uma cruz, que tinha aqui, não tem mais. Aqui o Tim Maia, aqui o 28 do 8 do 42. Veio a falecer 15 de março de 1998, né? Família Maia. É um grande artista, está aqui no... Sepultado no cemitério do Caju. E a vida, estamos aqui de passagem, não importa se você seja um grande artista ou... Não importa, é o destino de todos. O importante é procurar fazer o bem, procurar ajudar as pessoas. Isso que é importante. E é o que fica, né? Tim Maia, uma voz incrível. Não sou a pessoa certa para falar de música, mas... Pode conversar com os entendidos de música aí, eu tenho certeza que... Eles vão... Eles vão dar nota para o Tim Maia. Tim Maia aí, né? Ficou muito conhecido também por... Sempre ficar reclamando do áudio, né? Do áudio, som, som, testando. Então é isso, o Tim Maia aí... Infelizmente, não tem foto, né? Do artista aqui, não tem, não tem foto. Alguém levou, alguém levou as fotos, não sei por qual motivo. Nossa, mas é isso, o Tim Maia aí... Um dos grandes artistas do Brasil. Então é isso, gente. Está aqui, no meio aqui, de vários túmulos. Então é isso, o importante é a gente viver a vida a cada dia. É trabalhar, procurar fazer o bem. Isso que é importante, né? Porque é o que fica, né? É o nosso caráter que fica para sempre. Nossos ideais. É Tim Maia, né? Então vamos... Esta aqui é uma rosa, né? Que eu mesmo trouxe, deixei aqui a rosa, está vendo? A rosa daqui, deixei uma rosa aqui em homenagem ao... Ao cantor Tim Maia, deixei aí. Não era assim, eu não era particularmente fã do Tim Maia. Mas eu gostava, assim, de... Gostava de algumas músicas dele, sim. Eu gosto, né? Eu gosto de música de qualidade, eu gosto. Gosto de música. Então eu gostava de algumas músicas dele. Azul da cor do céu. Então é isso. Muito obrigado, gente, por vocês terem assistido ao vídeo. Tá bom? Obrigado mesmo, tá? Poder se inscrever no meu canal aí. Assuntos diversos, curtas. Assuntos interessantes. Eu estarei sempre enviando vídeos, tá bom? Obrigado a todos. Então é isso. Estamos aqui no mundo de passagem. É importante viver a cada dia, né? Procurar fazer sempre o bem. Então é isso, gente. Obrigado mesmo a todos, tá bom? Tim Maia aí. Visita aí. O túmulo do cantor Tim Maia. Infelizmente não tem fotos. Mas está aí. Tim Maia, né? Até hoje as músicas dele são tocadas nas rádios. Tim Maia. O túmulo do cantor. Obrigado.